Bom dia! Aqui é a professora Eliane de Arte. Hoje nós vamos aprender a fazer tinta a partir de um pigmento vegetal. Lá na sua apostila, você vai ter duas sugestões. Uma para fazer curucum, você pode conseguir uma cor vermelha, e o café, uma cor marrom. Eu vou fazer com um pouquinho de açafrão, para conseguir uma cor amarelinha, tá? Para fazer essa tinta, eu preciso usar a água, o açafrão e a cola. Então, eu vou colocar um pouquinho de água. A água tem que ser colocada aos poucos, para a gente ver a consistência que vai ficar a tinta, tá? Eu não gosto da tinta muito rala, porque senão a cor fica muito clarinha. Olha, eu acho que já tá uma consistência boa. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cola. A água é para diluir, e a cola é para melhorar a aderência. Isso quer dizer, para a tinta colar melhor no papel. Misturo bastante. Pronto. A minha tinta está pronta. Agora, eu vou testá-la aqui, esse papel. Lá na postila, você vai ter a receitinha da tinta, e vai poder criar o desenho que você quiser. Pronto. Faça só a quantidade necessária para fazer o trabalho na postila, tá? Porque é importante você preparar só o que você vai utilizar. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa atividade. Se você tiver alguma dúvida, deixa escrito no final da postila. Não esquece de colocar seu nome completo na postila, e qual é a sua turma, se você é o quarto A ou o quarto B. Bons estudos e um abraço pra todos. operator aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí